Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então, pessoal, eu estou muito feliz hoje porque eu estou aqui com vocês novamente para mais uma videoaula, não é mesmo? Então, vocês estão assistindo todas as aulas de todos os professores pelo canal da Escola Fênix? Eu espero que sim, tá? E hoje, mais um dia se inicia... Hoje, dia... 1º de julho! Uêêê! Começamos um novo mês! Vamos riscar o nosso calendário? Não! Porque hoje é dia de a gente fazer o novo calendário para que a gente possa riscar em seguida, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. A professora vai direcionar a câmera e nós vamos fazer juntos um novo calendário de papel, bem bonito, bem colorido, para que a gente possa usá-lo até o final do mês, riscando os dias respectivos aí, tá bom? Vamos lá fazer a nossa atividade, então? Então, pessoal, aqui eu estou com o calendário do mês passado, né? No mês de junho, a gente completou ele inteiro, foi até o dia 30, né? Lembra que eu expliquei para vocês que é sempre assim, um mês vai até dia 30, o outro vai até dia 31. Um vai até dia 30, outro vai até dia 31. Então, o mês de julho, que nós vamos fazer hoje, vai até dia 31, né? O que eu fiz? Eu peguei uma folha sulfite, nós vamos fazer o mesmo modelo, coloquei em cima dessa parte branca aqui, já tirei o mesmo tamanho e já quadriculei aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar aqui em cima da próxima folha nova, que eu escolhi uma folha de estrelas, olha que bonito que ficou, que vai ficar. Esse vai ser o fim do nosso calendário do mês de julho. Que bonito, né? Então, a professora vai pegar uma cola ali, vou pegar. Pronto. E nós vamos colar aqui primeiro, tá? Depois a gente passa os traços. Lembrando sempre que se for cola branca, a gente passa pouca cola, para não enrugar o papel. Só um pinguinho. Nas quatro pontas e no meio também. Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Está colado o nosso papel. Agora, nós vamos escolher uma canetinha. Vamos ver uma cor bem bonita aqui. Vamos modificar as cores, né? Desse calendário. Vamos fazer de rosa. Vamos pegar o rosa aqui em homenagem à Elisiane, que ela gosta muito de rosa, tá bom? Então, nós vamos usar o rosa, né, Elisiane? Então, vamos riscar aqui. Lembrando que os dias da semana são sete, começando no domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esses são os dias da semana. Vamos fazer as linhas. E aí, a gente já coloca os dias da semana aqui. E aí, a gente já coloca os dias da semana. Passamos aqui a linha na horizontal. E aí, a gente já coloca os dias da semana. E aí, a gente já coloca os dias da semana. Agora, vamos escolher uma cor aqui diferente para a gente escrever. Vamos escolher um azul claro. para a gente escrever os dias da semana, tá bom? Então, hoje, como é quinta-feira, é o primeiro dia da semana, né? O mês de julho. Vamos começar com o domingo. Segunda, segunda, terça, quarta, quinta, quinta, sexta. E sábado. E sábado, que é o último dia da semana. Sábado, 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 sábado. Agora, vamos preencher aqui embaixo. Agora, vamos preencher aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, nove, dez, onze, onze, doze, doze, treze, quatorze. Dezesse, quinze, dezesseis. 16, 17, 18, 19, vão contando junto comigo, vamos trabalhando a matemática aqui. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de julho. Prontinho. Agora, aqui em cima, a gente vai escrever que nós estamos fazendo o calendário referente ao mês de julho. Vamos escolher uma cor diferente hoje, tá? Vamos escolher a cor laranja. E daí não precisa a gente passar glitter, né? Vamos passar aqui. De que ano que nós estamos? De 2021. Pronto. Nosso calendário está pronto, nós podemos riscá-lo agora. Deixa eu limpar a canetinha aqui. Então, hoje, pessoal... Vamos riscar aqui. Hoje é dia 1º de julho de 2021. Certo? Olha, se vocês não quiserem fazer um calendário em casa, assim como a gente fez aqui juntos, eu quero que vocês peguem uma folhinha de calendário aí que vocês tenham em casa, colhem na porta do quarto, na parede do quarto, ou deixem na porta da geladeira grudada com lima. E eu quero que vocês sempre risquem, sempre risquem o dia atual, tá? Pra vocês não se perderem. E aqui eu quero falar mais uma coisinha pra vocês. Nós teremos mais semana que vem de aula, e aí nós entraremos num recesso. Nós vamos ter as férias de julho. Recesso, né? Não é férias. É uma semana que a gente vai ter de descanso. Então, esse aqui, ó, esse dia 9 de julho, vai ser o início do recesso escolar. E nós voltamos no dia 19 de julho. Vou marcar aqui também, só pra gente saber. Tá bom? Mas todos esses dias aqui, nós vamos ter aula. Exceto sábado e domingo. Sábado e domingo a gente não tem aula, tá? Então, segunda-feira que vem, terça, quarta, quinta e sexta, a gente tem aula. Daí a gente só retorna aqui no dia 19. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que vocês tenham feito o calendário junto comigo. E até amanhã nós retomamos o nosso conteúdo, tá bom? Um beijo da professora Emanuele e até!